O presidente Costa e Silva interessou-se pessoalmente pelos trabalhos do primeiro Congresso Nacional de Agropecuária, mantendo estreito contato com os secretários de agricultura, técnicos e economistas presentes ao importante conclave de Brasília. Na Guarabara, o secretário de finanças Márcio de Melo Alves e o diretor do Tesouro, Doutra Castilho, são acompanhados por diretores e engenheiros do T.E.R. na visita a obras do Estado, como esse importante Túlio Bujua, em construção acelerada. Depois, a comitiva se deteve no túnel Repoltas, que vai ligar o Rio Comprido à Lagoa. Em outro tronco, operários trabalham nas obras de contenção do Morro das Laranjeiras, seriamente acertado pelas chuvas do verão. O programa de visitas incluiu também a inspeção às obras que o Departamento de Estradas de Rodagem realiza na Avenida Brasil, onde estão sendo construídos quatro viadutos. Com eles, essa artéria-chave do eixo rodoviário da Guarabara terá um tráfego corrido e sem problemas. Roberto Carlos em Nova Onda, o cinema. O cantor e compositor de tantos êxitos vai aparecer pela primeira vez diante das câmeras, sob a direção de Roberto Farias. E estará cercado de muitas garotas, como convém a um ídolo da juventude. Roberto Carlos em Ritmo de Aventura. É o título da fita que vai marcar a estreia cinematográfica do nosso rei do iê-iê-iê. Tendo como patronesse de honra a senhora Yolanda Costa e Silva, a coleção Fashion and Freedom de Zuzu Angel foi apresentada no desfile em benefício da Casa de Matas. O mundo elegante carioca assistia a apresentação de alguns dos mais belos modelos para a noite, todos executados em tecidos de fabricação brasileira. Os longos estão na mota e representam o máximo de requinte. A alta costura brasileira, pelo seu bom gosto e imaginação, nada fica a dever ao que vem de fora. A alta costura brasileira, pelo seu bom gosto e imaginação, nada fica a dever ao que vem de fora.